Oi gente, tudo bem? Começaram mais um vlog aqui em São Paulo Hoje estamos no aquário e viemos aqui pra conhecer Já fizemos uma parte ali e hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso dia e as nossas atividades por aqui E que interessante gente, esse daqui é um jacaré albino, eu pelo menos não sabia que existia Ele é super raro e como ele tem essa cor, ele não consegue viver muito tempo Porque os predadores acabam encontrando ele com mais facilidade E ele tem algumas má formações, não sei se tá dando pra ver Mas tem tipo um cocoroco assim na coluna dele E aí ele recebe vários cuidados especiais aqui no aquário Pra ele poder conseguir sobreviver por mais tempo Eu vi dois aqui, tem esse e mais um outro E aí ele faz acupuntura, massagens, porque tem tipo um cocoroco ali atrás Achei super diferente Tô achando legal aqui no aquário é que tem várias ambientações, sabe? Então a gente tava naquele esquema de aquário normal E aí também tem umas partes abertas Uma outra ambientação, um outro ambiente assim E aí agora a gente tá no meio das tartarugas Aí saímos do mar e viemos pra África Olha lá O que que tem aqui? Olha! É o rei Julian Não é? Eu acho que é Olha, Júli, os lêmures Que legal Tá gostando, Júli? Tão vendo? Aqui tem toda essa ambientação de África Estando muito, muito cheio Dá pra andar e dá pra tirar foto Tranquilo É claro que se você vier numa época mais vazia Com menos pessoas vai ser mais fácil Pra você conseguir tirar foto Ter mais espaço, enfim Mas a gente não tá tendo dificuldade não Tá bem tranquilo E o que a Júlia mais gostou até agora? Sereia Mas você nem viu A gente vai entrar na sereia agora Nós estamos na fila agora pra entrar O gorila não teve? O gorila? O urso polar O urso polar E o papai? O que mais gostou até agora? O urso polar Gente, o urso polar é incrível mesmo Mas na verdade a gente achou assim Tudo muito bacana A ambientação A forma que eles fazem as decorações É tudo tipo muito, muito legal mesmo Vale muito a pena a visita Confesso que pra mim Assim, nos termos de Belo Horizonte Achei o passeio Caro quando eu vi Mas de fato O valor vale a pena O investimento Eu paguei R$80 A grupo Na promoção Você paga R$80 Pra cada Pra cada pessoa Na promoção Que eles estavam fazendo Tinha um horário Que eles disponibilizavam Com alguns ingressos mais baratos Então é interessante você fazer isso E comprar com teceder Pra não precisar comprar na bilheteria Mas assim De fato O valor O ingresso Vale muito a pena Agora a gente comprou Um outro ingresso Tipo extra Que custa R$20 Pra poder ir na sereia E teve um outro brinquedo também Que a Julinha Não quis ir Que era de Dinossauro Que eu acho que pagava Quanto? R$15 ou R$20? R$15 Era tipo um trenzinho Assim de dinossauro Mas como a Julinha não quis ir A gente acabou deixando Tipo não fomos Mas é bom também se programar Também que tem passeios Aqui dentro Então talvez Que vai ter É questão aí Do valor Eles não são peixes São animais apáticos Maníferos Assim como nós São os mais inteligentes Do nosso planeta Sempre que são eles Muito carismáticos Que são os filhotinhos Que foram eles Aqui dentro do portal São eles que protegem As nossas sereias Sejam todos muito bem-vindos Aqui ao Rio Tratado das Sereias Eu vou pedir Para as crianças Ficarem comigo E os alunos Aqui do meu lado direito Por favor Podem chegar Qual é o seu nome? Tudo bem? Júlia Oi Júlia Olha o seu brasil Vemos agora No restaurante Nico Que fica pertinho Do aquário Uma super dica Para quem estiver perto Do aquário Pode vir aqui almoçar Júlia Já comeu O macarrãozinho dela E agora eu pedi um prato Que é finalizado na hora Esse modelo de serviço Se chama Serviço inglesa indireto Que é quando o garçom Ele pensa E finaliza o prato Ao vivo Incrível, né? Incrível Olha como O meu prato ficou Que coisa mais linda O do Lucas É um carbonara E a Júlia já almoçou O dela Foi um macarrão Bolognesa Que a gente experimentou Também Estava uma delícia Estamos mais um dia Aqui em São Paulo Hoje A gente veio No Museu da Imaginação É um museu Interativo Sabe? É um espaço interativo Para crianças É, assim É um museu Onde você conhece Essas coisas Mas também tem a possibilidade De brincar Sentir Então é muito divertido Cada espaço Tem um ambiente diferente E aí a criança Pode aproveitar E conhecer outras coisas Sabe? Então, por exemplo Aqui eu estou Nesse espaço aqui Pequenos construtores Então tem negócio Para construir parede Brincar Vou mostrar Olha Esse é o espaço Pequenos construtores Então as crianças Podem construir As paredes Das casas Brincar Se divertir É, usar a imaginação Mesmo Para construir O que quiser A Júlia estava Naquele brinquedo Ali bem grande Olha o Lucas E a Júlia aqui Hoje está um dia Mais frio Eu estou achando Que eu estou ficando Um pouquinho doente Mas olha que legal É, aqui tem um negócio Para É Escalar Escalar Do Everest Um espaço Com uma casa E tudo com brinquedos Com lugares de Pular Curtir A Júlia aqui na Ateia Escorregar Então é bem legal E para os bebês Tem um espaço baby Aqui Super legal Estão vendo? Isso daqui é só O primeiro andar Tem um outro andar Aqui E lá no fundo Estava rolando Um show De ciência Estava rolando Um show Ali De ciência Ali O pessoal Está tirando foto As famílias Estavam todo mundo Aqui Aqui também Tem mais um espaço É bem legal Já de volta Em casa Eu resolvi Nesse vídeo Reunir Os dois passeios Que a gente fez Além do Parque da Mônica Que eu vou postar Amanhã Para vocês Aqui no canal Eu vou fazer um vídeo Só sobre isso Para poder ficar Bem separado Também Para quem estivesse Programando Para vir Para São Paulo Com crianças Ter ideia De outros passeios Também Para fazer Porque o Parque da Mônica É um passeio Mais conhecido Para crianças Em São Paulo Mas esse museu Da imaginação Mesmo Algumas amigas Minhas Que até moram lá Nunca tinham ido Então Resolvi reunir Aqui tudo E eu fiz um vídeo Falando sobre Tudo que eu vi Em São Paulo Inclusive Com comentários Do meu marido Nossa opinião Se vale a pena Qual é a melhor Qual é a melhor idade Para ir Para São Paulo Com crianças Se é um passeio Interessante Se não é Então eu vou deixar Aqui para você Assistir em seguida Tá bom Um vídeo de bate-papo Mas eu acho Que pode esclarecer As ideias Qualquer dúvida Também pode me mandar Por aqui Ou lá no meu Instagram Arroba Vida de casada Bem é isso Um beijo E até mais